MITALS RECORDS Scott Boy Baby PANIC Vivo em passar com todo amor Vivo em lembranças do passado Mas enfim A nossa relação teve o fim Minha bebê, eu quero Quero ter-te de novo ao meu lado Voltar a ser o todo amor Te dar mais amor e atenção E eu quero te fazer feliz Ter-te de novo como minha queen Não vais te arrepender Vou te amar pra valer És a pena do meu coração Volta baby, please não diga não Aceita, aceita, aceita És a dona do meu coração Volta baby, please não diga não Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita Chega de sofrer baby Estou cansada de ti Sim, já tem alguém Pena que tenha sido assim O tempo já passou baby O tempo já passou baby, não tem como poder recuar Não E quando eu estava aqui, bebê, tu não me davas atenção O tempo já passou baby, não tem como poder recuar Já tem outro dono Não quero mais sofrer baby, eu já não posso Não aceito, não, não aceito Não aceito Não, não aceito Não, não aceito Não aceito Não, não aceito Please baby, não me diga não Sabes que machucas meu coração Sabes que machucas meu coração Estou cansada de sofrer Baby, já não quero saber Já não quero saber Baby, já não quero saber És a dona do meu coração Conta baby, please, não diga não Aceita, aceita, aceita És a dona do meu coração Conta baby, please, não diga não Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita O meu coração já tem outro dono Não quero mais sofrer baby, eu já não posso Não aceito, não, não aceito Não aceito O meu coração já tem outro dono Não quero mais sofrer baby, eu já não posso Não aceito, não, não aceito Não aceito e bem música o blog das novidades novidades não aceito não aceito não aceito não aceito